É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aí, respeita o homem aí, porra Passa 10 pra ele aí que ele merece Danilo Silva Danilo Silva é muita mídia E te taca, tá com cano Vem, 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 vem sentar Vem sentar pro fulano Pra ciclano, pra beltrano Que é só pauna, tá cheirando Danilo Silva é de penetrar Bagunça tua bonica Danilo Silva é de penetrar Bagunça tua bonica Danilo Silva é de penetrar Bagunça tua bonica Roupa na piririca Muita opa na piririca Só parada, 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 parada Na piririca Só parada, 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 parada Na piririca Danilo Silva é de penetrar Bagunça tua bonica Só parada, 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 parada Na piririca Só parada, 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 parada Na piririca Treba, treba no meu pau Desce, desce com a Chota Trepa, trepa no meu pau Desce, desce com a Chota Fumando maconha, cantando com a boca minha cobra Fumando maconha, cantando cabuca minha cobra Treba treba no meu pau, desce e desce com a chota Fumando maconha, cantando cabuca minha cobra 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 O DJ Danilo Silva vai te passar visão Vem, vem sentar, vem sentar pro fulano, pra ciclano, pra beltrano Que é só pano e tá cheirando Danilo Silva vai te penetrar, bagunça tua boneca Danilo Silva vai te penetrar, bagunça tua boneca Danilo Silva vai te penetrar, bagunça tua boneca Ropa na piririca, botopá na piririca Só parada, 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 parada na piririca Só parada, 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 parada na piririca Danilo Silva vai te penetrar, bagunça tua boneca Só parada, 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 parada na piririca Só parada, 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 parada na piririca Treba treba no meu pau, desce e desce com a chota Treba treba no meu pau, desce e desce com a chota Fumando maconha, cantando cabuca minha cobra Treba treba no meu pau, desce e desce com a chota Fumando maconha, cantando cabuca minha cobra Fumando maconha, cantando cabuca minha cobra